Olá, meus amores! Aqui é Sarah Shomaya e eu vou detalhar para vocês nesse vídeo tudo o que vocês precisam sobre a competência 5 e como, claro, tirar a nota máxima das competências para contribuir com o seu mil na redação. Então, a competência 5, para a gente começar, é a proposta de intervenção. Ele coloca a proposta de intervenção para o problema que foi apresentado no tema. Maravilha! Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, já fica aqui nesse vídeo, já curta o vídeo aqui embaixo para me ajudar e tudo isso a gente vai, eu quero te auxiliar para a gente construir nossa redação nota 1000. Então, primeiro ponto, ele coloca como é que você ganha a nota máxima nessa competência. Ele sempre coloca os níveis e o nível 5 é o nível máximo de todas as competências que a gente tem. Então, nessa aqui ele coloca que o participante, ele elabora muito bem a proposta de intervenção. Esse muito bem é algo muito relativo, não é isso? Ele coloca detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. Primeiro ponto, ele elabora muito bem a proposta de intervenção. Tá, vamos ver o que significa isso. Detalhada, isso é uma coisa importante, a gente vai detalhar também, tem aquele detalhamento, que são um dos cinco aspectos que a gente precisa ter na nossa proposta. Que ela tenha sido relacionada ao tema e também articulada à discussão que você desenvolveu sobre o tema. Além disso, tem um outro aspecto que, assim, é fundamental, é mínimo, que é você respeitar os direitos humanos. E, Sarah, assim, eu até entendo o que seria esses direitos humanos, mas na prática, o que que é, gente? Na prática é direitos iguais pra todo mundo. Na prática, tem outras coisas que pessoas geralmente não associam com direitos humanos. O Estado, ele tem que ser laico, então isso é uma coisa que ele coloca como direitos humanos, assim, não pode ter uma associação entre a igreja e o Estado, perfeito? E outro ponto também que não parece dos direitos humanos, mas é a sustentabilidade ambiental. Você não pode, de forma alguma, sugerir algo que vai de encontro à sustentabilidade, ao nosso meio ambiente. Maravilha! E outra coisa que você me pergunta, Sarah, mas é o seguinte, eu tenho como só dar uma proposta que vai melhorar um pouquinho, amenizar, ou tem que ser uma proposta que vai resolver a vida daquele tema? Falo pra vocês, gente. Se esse tema estava na redação do Enem, ninguém conseguiu resolver até hoje. E não vai ser você em cinco linhas que vai resolver o problema. Desculpa, gente, mas essa é a verdade. Então, eu falo pra vocês, não fiquem preocupados com uma proposta que vai resolver o problema do mundo. Isso não vai acontecer. Então, não se preocupem em colocar uma proposta que vai amenizar, que vai pegar um dos aspectos e trabalhar. Então, assim, isso é mais importante. Eu quero que você faça uma proposta de intervenção e não de solução. Maravilha! E ele coloca, inclusive, isso na cartilha. Olha só, sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente enfrentá-lo. Ok, galera, perfeito! E agora a gente vai falar sobre os cinco elementos que compõem essa competência, competência cinco. Então, cinco elementos, competência cinco. Maravilha! Acho que fica fácil de a gente memorizar. Como é que a gente vai pensar isso tudo? E antes de mais nada, gente, já compartilha esse vídeo se está gostando com todo mundo, nos seus grupos, nos seus amigos, porque a gente vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, e mais pessoas vão conseguir os 200 pontos na redação do Enem. Não vejo como concorrente, não, gente. Amigo é amigo, a gente tem que compartilhar. Ah, fica com essa ideia de, ah, só eu vou ganhar 200 pontos. Bora ganhar 200 pontos, bora passar todo mundo junto. E é isso que eu quero de vocês. Então, bora lá para os cinco elementos que a gente precisa ter na nossa proposta. Perfeito? Agente, ação, meio ou modo, efeito e detalhamento. São cinco componentes que a gente precisa ter na nossa proposta de intervenção para ela tirar 200 pontos. Se faltar um, já perde pontos. Se faltar dois, perde mais pontos. Então, a gente tem que ter certeza e garantir que a gente colocou esses cinco elementos na nossa proposta. O primeiro deles é a gente. Então, quem vai fazer? Eu vejo muitos colocando ministérios. Não está errado? Ministério é do país, ou seja, do nacional. Secretarias, município. E assim eu vejo que vocês colocam bastante isso. Vocês podem colocar também escolas, podem colocar, sei lá, ONGs. Não tem problema. E quanto mais específico, melhor. Então, assim, sempre detalhe. Sempre entenda bem quem é esse agente. Não simplesmente coloque em governo ou as pessoas. E eu vou chegar no negócio das pessoas. Tá bom? Muito cuidado com isso. E outro ponto é ação. Ação é o que eu vou fazer. Ou seja, eu vou construir escola. Eu vou criar uma lei. Eu vou, sei lá, melhorar tal coisa. Então, a gente vai propor o que vai ser feito. O terceiro ponto é o meio ou o modo. Ou seja, por qual meio você vai fazer isso? Ah, eu quero criar, eu quero fazer uma pesquisa com as pessoas para entender o que está acontecendo. Pode fazer por meio de formulários online. Ou por meio da internet. Por meio do telefone. Por meio de anúncios na televisão. Qual meio você vai usar para transmitir essa mensagem? Para fazer isso acontecer? Enfim, então você tem que encontrar o meio que você vai realizar aquela ação. O quarto ponto é o efeito. Ou seja, você quer o que com isso? Então, assim, isso aqui é legal, você pensa que é uma finalidade. É o que você quer, se isso der certo, o que você quer que aconteça? Ah, eu quero que melhore isso, eu quero que melhore aquilo. Eu quero que diminua o índice de mortalidade por tal doença. Sei lá, então você quer uma finalidade, você quer ter um efeito com isso. É o famoso para que. Então, basicamente, nós vamos pensar assim. Quem? O que? Por meio de? Para que? E por fim, detalhamento. Sarah nunca sei fazer esse tal detalhamento. Seguinte, você vai escolher um deles, pelo menos um, para poder explicar um pouquinho melhor o que é. Então, se você falar que é o Ministério da Educação, explica quem é o Ministério da Educação. Se você falar que vai fazer uma, sei lá, vai construir uma escola. Como é que é essa escola que vai construir? Ou, ah, por meio da internet. Mas por meio da internet, como assim? É pelo Google, é pelo YouTube, é pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, detalhe exatamente o que você quer. Efeito também. Você pode escolher qualquer um dos quatro para detalhar. E ele vai se considerar apenas um. Então, não tem problema se você detalhar três, mas ele vai escolher um deles para conseguir te dar os 200 pontos. E outra coisa também que ele coloca que é muito importante, e eu vejo assim que isso pode pegar muita gente despreparada, ou seja, que sabia esses elementos, mas que não pegou essa característica. Que é o seguinte, você precisa ter uma estrutura que mostra um desejo claro de intervir. Como assim? Se eu colocar para vocês, inclusive esse é o exemplo que ele coloca na cartilha. O poder legislativo propõe uma nova regulamentação. Ou seja, é o poder legislativo que decidiu propor uma nova regulamentação, e não você que está pedindo. Então, como é que a gente pede isso? O poder legislativo deve propor uma nova regulamentação. São algumas estruturas que a gente usa, que são as mais clássicas, inclusive você deve estar usando agora. Mas atenção, porque eles procuram essa estrutura na sua prova. Às vezes a gente faz isso meio automático, mas marquem isso como se fosse um checklist. Eu tenho isso, eu coloquei isso. Se sim, é isso que eu preciso. Então, quais são as estruturas que são bastante usadas? Fulano deve. Então, o Ministério da Educação deve, o Legislativo deve, todo mundo deve. Outra coisa que a gente precisa colocar também, que a gente pode colocar, é o é necessário, é preciso, é importante. E isso é outra coisa interessante de falar. Usem o que. Ou seja, é necessário que. É preciso que. É importante que. Por que eu falo para vocês usarem o que? Porque aí, as palavrinhas, elas ficam no masculino. Então, isso é importante para você não errar concordância. Então, assim, se a gente colocar, são necessárias medidas, repara que eu preciso, né, eu vou colocar, ao invés de necessários, necessárias. Concorda? Então, se eu colocar o que, resolveu. É necessário que. Fulano, faça isso. Por meio disso, para isso. Ok? Fechou? Então, pode usar o é necessário que. Ou o deve, são duas estruturas que a gente pode usar para melhorar essa nossa intenção de fazer uma proposta. Ele coloca outras coisas que são importantes também, que são ação nula e agente nulo. O que significa isso? Ação nula. É uma ação que não serve para nada. Basicamente isso. É uma ação que não diz nada nela mesma. Vocês vão entender pelos exemplos. Ah, esses obstáculos devem ser superados. Qual é a ação disso? Nada. Ah, medidas são necessárias. Muita gente bota essa. Medidas são necessárias. Ele vai simplesmente ignorar essa frase porque você não falou nada com ela. Então, medidas são necessárias. Que medidas? Como é que vai fazer? Quem vai fazer? Respondeu nada. Então, medidas não é uma ação. Perfeito? Outra coisa é agente nulo. O que é um agente nulo? Imagina que eu coloco na redação, ah, você precisa tomar uma postura para não sei o que. Então, repara que o você não pode ser usado, é um agente nulo. Alguém, ah, uns e outros, tudo é agente nulo. Não pode usar. Outra coisa que ele coloca também no imperativo, tipo, liberte-se desse mal. Liberte-se quem? Entende? Então, não pode usar nem essa ideia do imperativo ou também essas palavrinhas, você, alguém, uns e outros. Não. Tem um, porém, tem uma OBS aqui, que é importante falar, que ele considera todos, as pessoas e nós como sinônimos de sociedade. Ou seja, todos, no caso, ou as pessoas, ou nós, esses três elementos, três palavrinhas, podem ser consideradas sinônimos de sociedade. Mas, eu não recomendo. Acho que a gente tem vários outros sinônimos para a sociedade, e a gente consegue articular isso de uma maneira muito melhor e mais específica, sem usar esses elementos todos, as pessoas ou nós. Perfeito? Mas ele não considera como agente nulo, é um agente válido. Porém, tem muita agente bom para te usar, em vez de usar essas pessoas. Maravilha! Outra coisa que ele coloca também, que eu achei muito engraçado, porque, olha, eu sofria com essa palavra, que é o tal do através de, como o meio. Ou seja, o que é o meio, lembra? Ah, sei lá, deve-se propor isso através de publicações nas redes sociais. Esse através de, a gente até tem uma briga, assim, de professor de português, porque o através, no sentido original, é atravessar. Atravessar a rua, atravessar a parede, e não propor o meio. Mas a cartilha, ela nem achou ruim, não. A cartilha, ela falou, olha, existe um outro significado através, que é nesse contexto de por meio de, então ele não considera como um erro gramatical. Achei isso até interessante, porque eu sempre colocava através e a galera, né, corretores riscavam sempre. Então, falo para vocês que eu vou continuar usando por meio de. Então, por meio de é, para mim, o clássico, assim, para indicar o meio, o modo, mas se você colocar através de, não estará completamente errado. Perfeito? Mas vamos, ah, aquela gramática clássica, assim, que os professores sempre falam, então, para a gente não ter problema nenhum. Outra coisa também, que é um detalhe que eu vejo muita gente colocando em prova, e eu queria pontuar aqui também. Ah, é, o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, deve fazer isso e isso. Então, esse em parceria com as escolas. Sara, isso aqui é um detalhamento? Isso aqui são dois agentes. O Ministério da Educação deve, né, em parceria com as escolas, fazer isso e isso e isso. São dois agentes. E como ele só quer um agente, ele vai simplesmente ignorar o segundo ponto. E outra coisa, e aí é uma coisa mais engraçada ainda. Se você trocar, por exemplo, o Ministério da Educação, por meio da associação com escolas, agora ele virou meio, e agora ele é considerado. Então, assim, muito cuidado na proposta por conta disso. Se você trocar, por exemplo, aqui, o por meio, ou em relação a em parceria, se você trocar isso aqui já vira meio, e o outro gera outro agente. Então, muito cuidado. Tenha sempre certeza que você colocou um de cada. Um agente, um meio, uma finalidade e uma ação. Perfeito? E o detalhamento, é claro. E, ah, Sara, mas se eu colocar dois agentes, ele vai tirar ponto por isso? Não. Ele vai simplesmente ignorar um deles. Ele vai escolher um agente só pra pontuar pra você. Maravilha! E outra coisa também que ele coloca que muita gente confunde, confunde até mesmo o próprio corretor, que é o gerúndio. Então, assim, o gerúndio, ele pode ser efeito, ele pode ser modo, ele pode ser detalhamento. Então, assim, ah, evita gerúndio, cara, evita gerúndio. Todo gerúndio da sua redação é possível de trocar. Então, imagina que é o seguinte, ah, criando uma nova realidade. Você pode falar o que cria uma nova realidade. Ou, ah, vírgula, levando a uma sociedade não sei o quê. O que leva a uma sociedade não sei o quê. Então, assim, tudo, quase todo gerúndio, dá pra trocar por o quê? O que leva, o que cria, o que faz, o que qualquer coisa. Show? Então, para de usar gerúndio. O que é gerúndio? Esse NDO, tá? Criando, levando, fazendo. Isso a gente tem que evitar, inclusive, arrancar fora da nossa redação. Porque, especialmente na proposta. Porque aí você pode confundir o que é modo, o que é efeito, que detalhamento, então, melhor não. E outra coisa também, que é interessante pra gente falar, Sara, mas então, eu posso fazer uma proposta... Tenho que fazer uma proposta só? Posso fazer mais uma proposta? Eu tenho que fazer uma proposta pra cada argumento? É uma proposta só pra tudo, gente? Essa pergunta, assim, que a gente ficou esperando muito tempo pra ter a resposta, porque a cartilha só saiu agora. E, seguinte, ele vai considerar apenas uma proposta. Se você colocar duas propostas, três propostas, uma proposta na introdução, não façam isso. Mas vamos lá, imagina que você colocou uma proposta fora da conclusão. Ele pode se considerar, até pode. Mas, assim, cara, bota a proposta na conclusão, bonitinha, pra gente botar um negócio maneiro. E outra coisa é, nessa relação de quantas propostas tem que fazer? Resposta, uma. Pelo menos uma. Se você colocar duas, ele vai procurar a que tem mais componentes. Então, se essa aqui tem cinco componentes, você pontua os 200 pontos. Se essa aqui tem três, ele vai simplesmente ignorar. Se essa aqui tem dois, dois componentes. Ele tem o, sei lá, o agente e a ação. E essa aqui tem uma coisa só, ele vai pegar a que tem dois. Então, assim, ele vai escolher sempre a melhor pra pontuar pra você. Maravilha, então. O ideal é que a gente faça pelo menos uma com os cinco elementos. Isso que vale ponto. Não tem problema você fazer duas, não tem problema mesmo. Até porque você pensa assim, ah, vou me garantir colocar outra proposta com os cinco fatores, os cinco elementos, pra considerar, não tem problema. Tá bom? E importante que ele coloque também que a proposta tem que ser relacionada ao tema. E também lembra, isso ele coloca no nível 5. Ela tem que estar associada à discussão que você fez. Mas, de novo, lembra que a proposta, ela não precisa resolver todos os problemas. Então, fiquem tranquilos, você não precisa dar uma respostinha, não dá uma proposta pra tudo aquilo que você colocar na redação. Maravilha, gente. Essa aqui é a minha interpretação de toda aquela cartilha. As cartilhas foram muito, são muito densas, muito longas. Mas aqui, destrinchei tudo, eu li tudo, estudei tudo pra vocês. Pra passar o meu melhor conteúdo aqui no canal do YouTube. Então, pra valorizar esse vídeo, gente, eu quero que vocês curtem, comentem, compartilhem. Façam tudo pra esse vídeo bombar, pra mais e mais pessoas participarem disso tudo. Então, coloca aqui pra gente quais são os principais agentes que vocês usam. Então, qual o principal agente que você usa? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Geral? Você gosta de colocar ONG? Você gosta de colocar o quê como agente? E também, coloca aqui sua principal dificuldade na proposta. Quais são os principais pontos que teve dificuldade na hora de fazer? E também, se esse vídeo te ajudou e se eu conseguir aqui passar todas as informações que você precisa pra fazer uma proposta de intervenção dos 200 pontos e que vai te ajudar a chegar aos mil pontos, né, na redação do NEM. Então, meus amores, um grande beijo pra vocês, grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!